Salve galera, Anderson Santos com mais um vídeo pra vocês, o primeiro de 2023, hein? Estou aqui hoje, ó, na loja Lowe's, que é a primeira concorrente direta da Home Depot na área de material de construção e venda de ferramentas. Então você que quer saber aí um pouco do preço das ferramentas e material de construção, vem comigo até o final, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Aí galera, uma curiosidade aqui, ó, isso aqui são tudo carrinhos pra remover neve, máquinas pra remover neve. Olha só, hein? Se nevar demais aí no seu quintal, você tem a opção de comprar esses carrinhos aqui pra você não sofrer tanto. Vou mostrar o valor aqui desse 1149 dólares. É esse carrinho aqui, ó, beleza? E tem várias máquinas aqui, só por curiosidade. Não vou mostrar o valor de cada uma, mas é isso aí. Se vocês quiserem remover neve, é só comprar um carrinho desse daí. Olha aí pessoal também, ó, o preço das roçadeiras. Um amigo aí no canal me perguntou uma vez o valor. Eu tô vendo uma aqui da Craftsman, por 139 dólares. Ela é a bateria, 20 volts. Muito boa essa roçadeira aí, ela é simples, né? E aí tem várias. Eu vou tentar mostrar uma aqui. Essa aqui é da Skill. Também ela fabrica. Olha só aqui a pegada, né? Pra você conseguir apoiar legal. Tem essa parte de baixo aqui. Pelo que eu tô vendo, ela tem um nylon, né? Quem conhece aí, eu não conheço muito. Eu já tinha visto aí algumas coisas na internet também. Essa aqui é da Skill. Não sei se tem aí no Brasil. Ela custa 159 dólares pra quem vai trabalhar cortando grama, né? Aqui nos Estados Unidos ou aí no Brasil. É um excelente equipamento. E também tem esse soprador aqui de folhas, né? Da Craftsman. Se vocês quiserem aqui também comprar, custa 119 dólares. Essa aqui também é a bateria, né? Sabe aquelas máquinas que emitem um vento aí? Só pra folhas, né? Pra você juntar as folhas num lugar só pra você não ter que varrer. São essas máquinas aqui, ó. Tem essa daqui também por 89 dólares. Era um pouquinho menor. Não sei se ela dá conta do recado, mas me parece que sim. É a bateria também. Todas essas aqui são a bateria. E eu vou passar pra uma outra ali agora. Um monte de roçadeiras também. Respondendo a pergunta então do rapaz que me perguntou sobre as roçadeiras. Aí, ó. Os valores, né? Tem de 219 dólares essa daqui. Não sei se a marca é boa. Mas você que conhece aí, ó. Tem uma de 249 dólares também. E essa daqui já é a gasolina, né? Tem um compartimento pra você colocar o combustível ali. Ligou ela. Beleza? Roçadeiras aí então. Pra quem for trabalhar na área de cortar grama. Excelentes ferramentas aí, pessoal. Bem escondidinho aqui. Pessoal, também tô vendo esse soprador. Que é a gasolina. Você liga aqui, ó. Dá partida. Ele custa 189 dólares. Excelente ferramenta também. Pra quem vai trabalhar na área de landscape. Beleza? Aqui, ó. Várias ferramentas. Várias ferramentas. É da marca... Craftsman. Não sei se é assim que pronuncia. Mas tá aqui, ó. Essa daqui custa 189 dólares. E os cortadores de grama, pessoal. Aqueles carrinhos grandão aí também, ó. Tá aqui, ó. Custa 799 dólares. Esse grandão aqui, ó. Ele também é a gasolina, né? Muitos americanos têm desse aí nas casas. Pra poder ajudar a cortar grama muito mais rápido, né? Tem vários valores aqui também. Tem o menorzinho por 749 dólares. É esse aqui, o modelo, né? Estão todos ali em cima. São quatro modelos diferentes. E tem esse aqui por 599 dólares também. Pra quem for trabalhar na área de landscape, já sabe onde comprar aí as ferramentas quando chegar aqui. E isso daqui, pessoal, é o fio de nylon pra você colocar ali naquelas máquinas roçadeiras pra cortar. Beleza? Se, de repente, acabar lá o da máquina, você pode comprar mais o refio aqui. Custa 21 dólares esse daqui. E esse outro aqui também por 15,98. Tem vários. Aqui, ó. São vários os valores também. Vários modelos, né? Tem esse aqui que é só laranja. E acho que tem tamanho, né? 40 feet. É como se fosse 40 metros aí. São 80 polegadas. Por 3 dólares esse daqui. Olha só esse kit da Dewalt aqui, galera. Eu vou mostrar pra vocês que antes ele era 599 dólares. Agora ele tá por 549. Olha só o que que vem aqui. Tem duas drill, né? Tem uma de impacto. E tem essa outra primeira aqui que é só uma drill mesmo. Tem essa maquita aqui que o disco dela é do lado esquerdo. De 7,1 quarto, né? De um polegada. Tem essa outra serra aqui em cima. Essa treme-treme que a gente chama aqui, né? De treme-treme. E essa lixadeira aqui também de bateria. Todos eles aqui é a bateria. Então é um kit bacana aí. Tudo 20 volts. Vem duas baterias junto. Um carregador. E uma maletinha com rodinha aí pra você conseguir conduzir de uma forma boa aí, né? Mais prático, mais rápido. Por 549 dólares. Show de bola, hein? Olha, aquelas... Uma fotografia melhor. Olha só o que que vem dentro dessa caixa, desse kit aí. Top demais. Dewalt. Vocês sabem que é muito resistente a ferramenta industrial aí. E pra quem gosta da Dewalt aqui, mantendo o assunto, vou mostrar pra vocês aqui várias ferramentas. Aqui a gente tem uma drill de 20 volts por 169 dólares, né? Essa aqui é a mesma caixa. Essa aqui já é de impacto, pessoal. Por 169 dólares também. Cada uma aí por 169 dólares. Eu já vi um kit que as duas vêm por 170 dólares. Essa daqui é já mais potente. Por 299 dólares. Essa daqui é uma esmerilhadeira. Ela é a bateria. Quem conhece aí, é uma ferramenta muito boa. Por 299 dólares também. Tem essa serra aqui que é muito forte pra quem usa aí na área de instalação de drywall. Nesh Drack. O pessoal usa muito essa ferramenta aí. 249 dólares aqui, ó. Vem com uma bateria e um carregador. Aqui tem uma série de ferramentas. Tudo drill, né? Uma mais potente que a outra aí. Vou mostrar por cima aqui, pessoal. A quantidade aí de variedades, né? De ferramentas. E vocês vão admirando aí, ó. Tem esse daqui. Vou mostrar um valor por cima. 189 dólares esse modelo. Tem essa outra aqui por 159 dólares. É um kit, né? Com bateria e adril. Tem essa deixadeira aqui. Que é a bateria também. Tô pegando aqui. Eu tenho uma dessa daqui no Brasil. Que ela é a cabo. É muito boa. Eu usei pra mim fazer algumas instalações aí em casa, no Brasil. Ela custa 159 dólares a bateria. E ela vem com esse guarda-pó aqui também. Muito interessante essa ferramenta. Ela é muito boa. Resistente demais. Olha essa tico-tico aqui, ó. A bateria também. Eu já tinha visto. Eu não sabia que tinha aqui na Lowe's ferramentas da Dewalt. E o valor delas é 199 dólares. Top demais. Tem essas maquitas aqui também. A gente chama de maquita, né? Porque acabou ficando esse nome aí. Mas aqui é uma... É uma serra, né? 3, 1 quarto de polegada aí. Eu quero ver onde é que tá o valor dela. Pra eu mostrar pra vocês. Tô vendo aqui, ó. Custa 199 dólares. Muito top. E tem ela também com a lâmina do lado direito. Por 199 dólares. Beleza? Tem essa chapsule aqui. Por 319 dólares. Ela é a bateria. E a lâmina dela é de... É 7, 1 quarto. Mesmo tamanho da lâmina da maquita. Muito boa essa chapsule. Tem uma outra marca também aqui de ferramenta, pessoal. Que é a Metabo. Ela tem essa maquita aqui também. Essa serra por 148,98. É muito boa também. Ela é a bateria. Né? E ela é muito boa. Ela tem a serra do lado direito. Igual o da maquita original aí. E tem várias outras ferramentas aqui também. Tem mais essa serra. Pra quem trabalha com drywall. Por 199 dólares. Tem essa outra aqui. Eu não sei. Pra que que serve. Mas ela custa 129 dólares. Vocês que trabalham com essa ferramenta aí. Dá uma olhadinha. Né? Tem essa daqui que é tipo uma esmelhadeira. A bateria também. Muito boa essa ferramenta. Por 139 dólares. Tem um router. Aí no Brasil. A gente chama de tupia. É muito boa essa ferramenta. Pra quem trabalha com marcenaria aí. E precisa de fazer alguns acabamentos. Né? Algumas peças. Tô vendo o valor dela aqui. Custa 119 dólares. Ela é a bateria. 18 volts. E tem várias drills aqui também. Deixa eu pegar. Essa daqui. E mostrar pra vocês. Ela é uma 18 volts. Por 139 dólares. E tem essa outra aqui também. Por 129 dólares. Também metábo. De 18 volts. Essa aqui é só uma drill. E essa daqui é de impacto. Né? Ela é bem mais forte. Tem essa outra aqui. De 18 volts. Por 119 dólares. Se eu não me engano. É essa ferramenta aqui. Bem robusta. Né? Uma ferramenta aí. Que praticamente. Ela vai durar bastante. Só ferramenta top aqui pessoal. E essa daqui. É da Dewalt. Eu não sei pra que serve. Vejo várias pessoas aí. Na construção civil. Usar essa ferramenta. Você que sabe pra que serve aí. E usa essa ferramenta. Aqui nos Estados Unidos. Ela custa 319 dólares. Escondido aqui pessoal. Tem um monte de serra tipo tico. Tem da Black & Decker também. Por 29 dólares. Muito boa. Craftsman. Eu não tô vendo o preço dela aqui. Tá aqui do lado. 89 dólares. Né? Tem essa daqui da Dewalt. Tudo a cabo aqui. Por 129 dólares. Tem essa aqui mais robusta. Né? Parece aquela locomotiva. É muito boa essa daqui. Por 169 dólares. Beleza? Tem as planas aqui também. Pra você usar na madeira aí. Pra você nivelar. Né? Uma porta. Alguma madeira. Por 159 dólares. Beleza? Tem da Craftsman. Também aqui. Uma outra plana. Por 79 dólares. Bem baratinha essa daqui. E tem a da Bosch. Essa daqui também é ferramenta bruta. Por 139 dólares. E uma ferramenta que a gente usa bastante aqui também, pessoal. É essa daqui, ó. É a Finish Nell. De 16. Né? Ela custa 119 dólares. A gente usa muito aí pra fazer o fechamento. De instalar o Coral Round. Né? E instalar algumas madeiras aí também. Fazer fechamento de piso. Essa aqui é muito boa pra gente trabalhar aí, ó. Tem dela também da Metabo. A bateria. E custa 249 dólares. Pra quem quiser dispensar o compressor aí. A Arne. Comprar uma dessa. É top também. Lembrando que essa daqui é a 16. E a mesma ferramenta aí. Com prego mais fino, né? Que é a 18. Tem essa daqui. Por 109 dólares. Né? Pra usar no compressor. E tem essa daqui também. Que você usa na bateria. A mesma ferramenta. De 18 também. Com prego mais fino. Por 279 dólares. Tem aqui também essa multi ferramenta oscilante. Aqui a gente chama de treme-treme, pessoal. Por 199 dólares. Essa daqui é um kit. A bateria. Ela tá aqui, ó. É uma ferramenta muito boa. Eu tenho uma dessa, né? E nesse kit vem uma bateria junto. E atualmente tô precisando de uma dessa daqui. Que é a mesma ferramenta. Só que ela é a cabo, né? E não precisa da bateria. Muitas vezes a gente tá com a bateria descarregada no serviço. E a gente precisa de uma dessa aqui. Que só colocar na tomada dá tudo certo. Ela custa 159 dólares. Multiferramenta oscilante. É muito boa. A gente faz muito uso dela na instalação dos pisos aí também de madeira. Muito top. Não pode faltar na sua caixa de ferramenta aí. Beleza? Tem umas marcas aqui inferiores. Tem essa daqui por 84 dólares. Eu não conheço essa marca. Rockwell. Aqui a ferramenta, né? Me parece que é uma ferramenta boa também. Bem pesada. Tem uma outra aqui. Tá largada aqui, né? E é isso aí. Essa aqui tá por 99 dólares. Deve ser um pouquinho mais potente. Sim. Ela tá aqui, ó. 4.5 amperes. E essa daqui 3.5. E quem precisa de baterias aí, pessoal. Pra sua Dewalt. Aqui tem, ó. Um kit com duas baterias de 20 volts. 6 amperes. Eu tô vendo aqui tá 269 dólares. E tem essa aqui também de 8 amperes. Uma única bateria aí custa 229 dólares. Cara essa daqui, hein? E pra quem quiser trabalhar curtindo aquele som. Aqui, ó. Caixinha de som da Dewalt. Por 259 dólares. Essa aqui é a maior que tem. Tem essa pequenininha aqui por 99 dólares. Deve fazer um barulho bom também. E essa outra por 179 dólares. Da Dewalt também. Top demais. Tem essa da Craftsman. Por 89 dólares. Tem uma da Bosch aqui também. Que é super linda, né? Cheia de coisas aqui. Por 179 dólares. Top demais. Pra quem precisa aí também, pessoal. De uma Table Soul. Né? É uma serra de mesa aí, ó. Tem essa daqui da Craftsman. Por 189 dólares. É uma serra aí de 10 polegadas, praticamente, aí a medida do disco, né? E tem essa aqui também da Dewalt. Por 299. O pessoal usa muito dessa daqui. Com certeza aí, a Dewalt é uma ferramenta aí que dura muito tempo. Tem essa outra aqui também da Bosch. Né? Já uma ferramenta aí também robusta. 599 dólares. De 10 polegadas. O disco, né? 3.650 RPM aí, ó. Excelente ferramenta. E praticamente aqui ela é a maior ferramenta que tem aqui. Beleza? Tem essa outra aqui também da Dewalt. Que é de 10 polegadas também, o disco dela. 649. Ela tem alguma coisa a mais. Aquela outra ali. Ela é um pouco maior, né? Tem essa mesinha aqui. Então, por isso ela custa um pouquinho mais caro aí. Tem essa Shep Soul aqui também. Uma serra muito forte da Dewalt. Por 649 dólares. Ela é de 12 polegadas. Gigantesca. Quem precisa de uma ferramenta dessa daí, ó. Top demais. Essa daqui eu já tinha mostrado. Por 319 dólares. É um disco... Do tamanho do disco da Makita. De 7, 1 quarto. Né? Muito boa também. Tem essa outra marca aqui. Que é a Metabo. Muito boa também. Por 199 dólares. Tá aqui. Eu mostrei o preço pra vocês. E se eu não me engano aqui é 12 polegadas. O tamanho do disco dela. Tem essa outra aqui também. De 349 dólares. Da Dewalt também. Sem comentários, né? Dewalt dispensa comentários. 399 dólares. Muito boa. E aqui tem as... Tem uma telescópica aqui. Que eu não sei qual que é a marca dela, mas... Vou mostrar pra você aqui. É a Cobalt. 349 dólares. Com um disco aí de 10 polegadas. Desculpa. 12. Tá aqui, ó. 12 polegadas. Muito grande essa ferramenta aí. Parece que é bem resistente também. E olha isso aqui, pessoal. 79 dólares. É um esmeril. Ele é pequeno, né? Esse daqui... Se eu não me engano é o tamanho 6. Não sei se é 6 polegadas. Mas... É de uma marca boa também aqui. Port Cable. Vem duas pedras aqui. E tem essa outra aqui do lado. Da marca Delta. É um esmeril também, né? Por 149 dólares. Ele é um pouquinho maior. Esse aqui vai aumentando também. Não sei se dá pra perceber aí o tamanho dele na tela. Mas esse aqui é de 5 amperes. O outro aqui é de 2,5. O valor dele aumenta um pouquinho. 229 dólares. Mas com certeza aí já é pra um tipo de trabalho aí mais pesado, né? Esse daqui é muito top. Pra quem precisa ir trabalhar aí com laser também, pessoal. Tem esse aqui da Bosch. O modelo dele é esse aqui, ó. GLL3 300 por 299 dólares. Tem esse outro aqui. Menorzinho, né? O modelo dele. GLL3 15 por 169 dólares. E tem outros aqui, ó. Esse aqui eu não consigo saber o modelo dele. Mas vocês vão dar uma olhada aqui. Quem conhecer vai dar uma pesquisada na internet aí também depois. Por 99 dólares. Tem outros aqui também dessa marca que eu não sei, nunca vi. Mas só pra vocês saberem o valor aí. Tem outras opções também, né? R$ 39,98. E tem um baratinho aqui também, ó. Da Bosch. Por 49 dólares. Tem essas maletinhas aqui também, pessoal. Interessante aí, ó. É com catraca, sabe? Aquelas chave de torque. Aqui tem 51 peças. Aqui tem 51 peças. Dessa marca aqui por 49 dólares. Tem essa outra maleta com 81 peças. Aqui já vai aumentando, né? Por 69 dólares. Tem uma terceira opção com 121 peças. O kit aqui é bem maior. Uma maletinha bacana por 99 dólares. E tem essa com 150 peças também. Bem mais robusta, bem maior aí, ó. Por 219 dólares. É muito bom ter esse kit aqui no carro de vocês. Porque pode salvar. Quando você precisar de fazer alguma manutenção aí. Tirar um pneu. E essa marca aqui também, a Cobalt, também fabrica. Tem uma maletinha aqui com 20 peças. Esse kitzinho aqui, né? Por 32 dólares. E tem esse aqui de 34 dólares. Que tem 30 peças. Já um kitzinho maior. Né? E tem esse grandão aqui também, ó. Com 154 peças. Uma maletona aí. Por 129 dólares. Pra quem precisa de compressores aqui também, pessoal. Tem isso aqui da Metabo. A gente usa muito desse compressor. Não dessa marca aqui, né? Mas a gente usa de uma outra marca. Que é vendida na Home Depot. Aqui ele custa 199 dólares. Ele tá caro, né? Por causa da marca também, da Metabo. E tem essa outra marca aqui. Que é um kit. Vem duas pistolas aqui. Duas finish chinels. Por 249 dólares. Por 249 dólares. Vem nessa caixa aqui, ó. São três finish. E um compressor. Vem a mangueira junto. É. Tá um valor razoável aí, né? 249 dólares. Pra quem precisa levantar o carro aí pra fazer uma manutenção. Tem esse macaco hidráulico por 65 dólares. E tem esse menorzinho aqui pra 20 toneladas. Por 70 dólares. 6 toneladas. Por 36 dólares. E tem esse aqui de 12 toneladas também, ó. Por 54 dólares aí. E aqui também tem área de madeiras, pessoal, né? 2x4. Tem muito plywood, né? Os madeirites que a gente fala aí. Aqui tem uma linha completa aí do que você precisa pra trabalhar com... Com piso, né? Se você quiser colocar também paredes de madeira. Tem tudo aqui. Aqui tem material de construção de A a Z. O que você precisar aí. Até piso também você encontra muitos aqui. Aqui, ó. Aqui tem bastante folha aí de plywood, né? Tem o Luan também. Aquela madeira mais fininha. Tudo que você precisa aí. Na Lois. Tanto na Lois quanto na Home Depot. Você vai encontrar aí as mesmas coisas. E é bom dar uma pesquisada porque o valor aí muda muito de uma pra outra. Aqui tem as placas de drywall. Né? O que o pessoal usa muito aqui. Pra poder fazer as paredes aí. Tem pilhas e pilhas de placas aí, ó. Pessoal, se você precisa de instalar um carpete na sua casa. Tem vários tipos de carpete. Cores aqui, ó. Pra você colocar no chão, né? Os valores aqui. Eu acho que é por pé, né? Ou é por metro. Como se fosse por metro, né? Aí você escolhe. E eles vão te falar aí. Quanto você vai pagar aí por pé quadrado, por metro quadrado. Beleza? Tem vários aqui também. Mas pra vocês saberem. E tem pisos também aqui laminados. Se você quiser instalar na sua casa. Esse tipo de piso que a gente instala. Você pode comprar também aqui na Lois. Né? É 4,29. Eu acredito que seja o pé quadrado, né? O metro quadrado. Como se fosse o metro quadrado. E tem vários modelos aqui, ó. Carpete. Tem uma porrada de carpete aqui, ó. De diferentes modelos aí. Desenho. Pra tudo que é gosto. Beleza? Pensou aí também em... Cobrir o chão da sua casa de alguma forma aí. Pra ficar bacana. Pra ficar moderno. Lois. Aí galera. Vende até uma poltrona reclinável aqui, ó. Tem a marrom e tem a cinza. Pra você relaxar quando chegar em casa. Olha só. 224 dólares a marrom. 261 aí a cinza. Top demais, hein? A gente que chega cansado do serviço merece. Então é isso aí, galera. Final de vídeo aqui na Lois. Que é uma concorrente da Home Depot. Tem muito material de construção bacana. Tem iluminação, como vocês estão vendo aqui atrás de mim. E que vocês tenham 2023 iluminado também aí. Que Deus abençoe. Espero ver muitos de vocês por aqui. Trabalhando na construção civil. E as mulheradas também aí. Na faxina. Deus abençoe vocês com o projeto de cada um. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.